Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem você fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com a vida de Birubiro E Birubiro hoje vai estar dando uma melhorada nos atributos gerais dele, ok? Deixa eu chegar esse aqui um pouco mais pra frente Tá muito lá atrás, isso aí, agora tá bonitão E o que a gente vai fazer? Eu fui um PVP hoje e eu percebi que o meu char não tá tão legal quanto eu queria que ele estivesse Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar dano, como a gente tem bastante alma unida aqui A gente vai estar dando uma melhorada nesses equipamentos Então vamos lá, primeiro vamos melhorar a arma e pegar 6 sóis nela, tá? Vamos lá, aqui O nosso velho amigo dedo de Deus Dedo de Deus, isso mesmo Vamos pegar aqui 6 sóis pra começar Acho que tá quase lá, não, acho que não, vai demorar um pouquinho Então gente, uma coisa, vamos lá então aos recados deste vídeo, ok? Lembrando que assim que nós chegarmos a 500 inscritos Que vai virar um sorteio de uma conta de 3kk de ataque Na junção do S1, ok? 500 inscritos Um sorteio de um sorteio de uma conta de 3kk Outro sorteio também que está ativo é a nossa página no Facebook, ok? Assim que a nossa página no Facebook ganhar 100 seguidores ou 100 curtidas Estaremos, ok? Estaremos, opa, agora foi Acabou pegando até uma estrelinha Vamos equipar Ó Melhorou um bocadinho Melhorou um bocadinho 6 sóis Isso aqui tá a luta Vamos Vamos aqui pro equipamento 2 sóis, vamos botar 4 sóis Vou botar 4 sóis aqui Então se vocês, assim que a página do Facebook chegar a 100 curtidas Eu vou estar sorteando 100D, ok? E esse sorteio vale entre os servidores S1 até o S100, ok? Lembrando que até o S100 Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês também é que toda segunda-feira Toda segunda-feira, a partir do meio-dia Eu começo a live de parceiro de Asa de Cristal 2 da GameSoul, ok? Toda segunda-feira tem sorteio com valor total de 100k de cash, ok? Podendo ganhar 5 pessoas cada uma 20k de cash Então se você tá doido pra ganhar um cashzinho grátis aí Aparece na live às segundas-feiras Pra que vocês possam estar ganhando essa bolada da sorte, ok? Deixa eu ver o que mais eu tenho pra falar aqui pra vocês Ah tá, todos os vídeos com parceria com Asa de Cristal 2 São postados às segundas, quartas e sextas Sempre às 8 da manhã, ok? 8 da manhã, fica ligado aí, a partir das 8 da manhã Tem vídeo, parceria, Asa de Cristal 2, GameSoul, ok? Um pessoal, eu queria até conversar isso com vocês Aproveitar que a Almonido é um negócio chato de upar mesmo Mas é extremamente importante É o seguinte, tem um pessoal me perguntando Gabriel, por que você não grava Asa de Cristal 1? Então, eu não posso gravar lá, eu não posso A moderação de lá é diferente da moderação do Asa 2 E no Asa 2 eles me deixaram gravar, ok? Asa 1 eu não posso gravar, não posso mesmo Então, por favor, entendam Que isso não pode acontecer por enquanto Ou por e sempre, não sei Mas eu realmente não posso gravar Então, por favor, entendam isso Realmente não dá pra gravar, ok? Eu queria até comentar com vocês Se vocês estão gostando ou gostaram Dos vídeos de PVP que tá rolando E eu gostaria da opinião de vocês Comentem nos vídeos Fala o que vocês estão gostando De que PVP vocês querem olhar e tudo mais, entendeu? Dá uma ideia lá que Você me ajudando, vocês vão estar se ajudando Eu trago mais conteúdo pra vocês, ok? E se você ainda não me segue nas redes sociais No caso, aqui embaixo na descrição Tem o meu WhatsApp, tem o meu Discord Tem a minha página no Facebook E aí, sempre é bom você dar um like Compartilhar os meus vídeos E aí você vai estar me ajudando a alcançar mais pessoas Eu alcançando mais pessoas Mais pessoas Voltam a jogar Asa de Cristal 2 Ou migram do Asa da 1 pro Asa 2 Que eu super aconselho Super aconselho vocês Quem me assiste jogar Asa 1 Vem jogar Asa 2 Que é muito melhor Os eventos são melhores As pessoas são melhores Tudo o que é melhor Então, vem jogar Asa 2 Que é sucesso, ok? Estamos chegando aqui perto de pegar 4 sóizinhos Vamos lá, falta um pouquinho Aí, foi 4 sóizinhos Tá meio mesado aqui Isso Feito isso Vamos dar um bizu aqui pra ver como ficou Olha, já deu uma melhorada Melhorou um bocadinho Agora, vamos ver aqui Pra onde nós vamos 4 sóiz Vamos aqui agora pra luva Vai, Luvita Let it go Pegar 4 sóizinhos na luvinha também Ok? O que eu estou pensando em fazer? Até porque não tem muita coisa que falar no sistema da Almonida Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo E volto depois pra mostrar pra vocês como é que ficou Porque senão a gente vai ficar aqui conversando Conversa afiada Que de repente não vai chegar a lugar nenhum E eu não posso estar ficando falando muito Por causa da minha garganta Tá? Então já vem Um minuto Voltando aqui, pessoal Já estamos chegando aqui quase no fim De todas as almas unidas que nós usamos Eu usei bastante Teve um determinado item Que eu vou estar mostrando pra vocês Eu acabei botando um pouco mais de Almonida Até porque me ajuda muito no PVP Então eu acabei deixando ela 6 sóiz Tá? Que aí Me ajuda um pouco mais Mediante ao PVP Ainda mais que eu sou domador Então eu preciso de um pouco Desse atributo Tá? Eu tô só acabando aqui de upar o traje Eu vou tentar botar Eu acho que pelo menos ele chega Pelo menos a Talvez a 2 sóiz Mas Difícil Difícil 1 é garantido Agora o 2 pode ficar bem perto E eu deixei Eu sempre deixo A parte do traje A parte do penteado Por último Porque Eu já tenho a armadura E o capacete Que me dão muito HP Então Eu acabo deixando ele por último Pra deixar Eu equilibrar todo o equipamento Primeiro Antes de chegar No penteado Tá? Já tá acabando já aqui E a gente vai concluindo Desta forma Tá? Deixa eu só acabar de usar aqui E a gente Volta ao ponto Ok? A gente ainda tem muita coisa Pra gravar ainda Muita coisa pra fazer Eu vou dar um descanso Hoje pra minha garganta Porque É Tá complicado E Eu já gravei Acho que uns Uns 7 vídeos hoje E aí já viu Garganta não aguenta Mas aí amanhã Eu volto gravando mais vídeos Pra deixar pronto pra vocês Pra vocês Desfrutarem ainda Bastantes vídeos Já prontos No decorrer dos dias Ok? Eu acho que vai dar Será que vai dar? Se não 3 6 8 Talvez dê Talvez dê É um pensamento positivo Se passar desse aí Agora acho que vai 3 6 6 Não Eu acho que é Vamos ver, né? Ó, dois sozinhos Tá bom pra caramba Já passamos do valor Base Branco Caso Atributo branco Então já Tá Nec 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 Demais Nec Demais Vamos lá Finalizando Chegando ao fim das almas unidas Eu tinha acumulado bastante Fiz evento atrás de evento Fui acumulando, acumulando, acumulando E hoje eu cheguei a essa Essa pequena Quantidade Pronto Terminamos Terminamos E vamos ver Como ficou o nosso Pequeno Gafanhoto Vamos ver aqui Olha isso Estão com 68kk de HP 1.595k De ataque físico Estamos com 12 Barra 12kk de defesa física e mágica 193% de acerto 178% de esquiva 192% de crítico 765% de dano crítico 4594% de tenacidade Tá bom hein Tá ruim não Tá bom Pra caramba Demos uma boa melhorada na conta E assim a gente fica mais levezinho aqui Dos itens que se foram E com isso A gente termina esse vídeo É Eu espero que vocês se inscrevam no canal Dá aquele like E compartilha nas redes sociais Valeu galera Partiu